Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. E voltamos aqui, o Luiz agora vai tentar, vamos lá Luiz, vai Luiz, já errou, viu como não é de fácil, viu como não é difícil, quer dizer, é fácil, eu errei a palavra, e vamos. Ah, não tá invertido, cara. Não tá invertido, pra cima é pra cima. Não, mas pra mim é o contrário mais fácil, eu prefiro invertido. Eu prefiro o contrário. Já era? Óbvio que já era, a primeira vez que eu tô tentando, eu tô jogando bilhões de vezes antes. Ah, desculpe, errou, ele errou todos. Vai embora, vai embora. Vou vazar, será que dá de vazar? Acho que não. Ah, por que que não dá de vazar, cara? Caraca, que irresponsabilidade, né, os caras dão uma vassoura pra uma criança, e se ele cai daí ele morre. Você vai mandar o seu filho pra um colégio desse? Eu não posso nem fugir, cara. Ah, meu Deus do céu, vamos lá, última tentativa. Tá, pra cima, pra cima. Já errei. Cara, não faz sentido algum. Ah, invertido. Pra cima, você é pra cima? É, só que invertido é mais fácil, cara. Não é, não. É sim. Eu acho que que é. Não é. Não ganho. Tá. Pra cima é pra cima, você quer ir pra cima, não é pra cima. Por que que você ia pra baixo? Eu tô acostumado a jogar outros jogos, cara. Que falam que é o contrário! Ah, mas eu tô magia. Ah, mas eu tô magia. Deixa eu tentar mais uma vez. Pega aí. Ah, eu de uma tentativa. Vamo lá. Vamo lá, agora sou eu. Agora sou eu. Vamo. Vamo devagarinho, velho. Não deve ser tão difícil. Isso é que é um jogo de criança. Olha a diferença. Olha a diferença, velho. Ah! Ah! Minha cabeça passou ali. Ah! Não deve ser tão difícil. Ah! Vava a merda. Eu tentei antes também. Tava difícil. Ah! 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 Eu sabia que era pra baixo. Eu sabia que era pra baixo. Demora pra abrir essas coisas. Tinha que tá aberto já. O problema é esse, ó. Você passa aí quando ele tá abrindo. Então vai devagar, porra. Mas ele tem tempo, né, cara? Ué, mas então passou o meu resto. E aí? Ah, olha ali. Eu passei, eu passei isso aí, velho. Ah! 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 Ela falou, chega dessa merda! Você já tá aqui. Foda-se. Eu quero ir pra casa. Você tá aqui. Eu não ganho salário. O professor é uma merda. Eu sou Hermione. Ela é uma verdadeira, sabe-se tudo. Ai, ai. Não! Eu não sou! É uma batata coxinha. Olá, Harry! A aula é de Charmes. O que é Charmes? Charmes, porra. Encantamentos, né? É, acho que é. Charme. Charme, porra. Charmes é charme. É que sabe o que eu lembrei? A aula é de charme. A aula é de charme. Com maquiagem. É. Ué, precisa de maquiagem pra fazer charmes? Você é desses? Ah, eu sou. Ah, ai. Então, melhor coisa, galera. Feijão. Quando vocês veem o Jean maquiado pela rua, ele tá fazendo um charme. Não, eu não faço charme. As pessoas... Vamos salvar o jogo. Por? Hã? Por que motivos? Porque ele tá pedindo. Não vou parar de... Deus, cara. Eu só saio daqui. Com esse jogo, 110% zerando. 110%? Sim. Porque eu não sei se tem, mas deve ter. Você é jogador de futebol? Por que? 110%. Qual o sentido? Os caras falam que vai dar 110%. Ah! Olha, olha. Olha, olha. Não, eu não quero ir. Não, não, eu não queria entrar aqui. Jogo. Mais uma aula tediosa. Vamos lá. Para, cara. Ninguém mais tá assustando com essa porra. Vamos lá. Ae, que legal. Nossa senhora. O que é isso? Ah, legal. Tem tempo. E daí a gente tem que chegar até a aula antes que o tempo acabe. Que legal. Que legal. Ah, é aqui. Ah, eu lembro disso aqui. É da hora. Vamos lá. Oh, meu Deus, cara. Vai. É fácil porque eu só ia apertar reto. Pô, foi bem complicado mesmo. Não, eu só segurei o botão reto. Vamos. Agora já não é mais, hein. Esse aqui, eu acho que é esse. Agora o bagulho ficou doido. Ah, não, é. Que legal. Vai. Vai. Ó, não pula tanto. O pulo é sozinho, não sou eu que controlo. Vamos. Bem bizarro isso. Nossa, que difícil, hein. Que difícil, hein. Cheguei na aula. Nossa. Que difícil. É, pra quem tava tomando couro na vassoura até agora. Ó, é o professor Flitwick. A gente vai aprender a fazer o Wingardium Leviosa. É verdade. Ó, Leviosa. Não Leviosa. É. É. Ah, eu lembro dessa vossa. É tipo um Simon 6, tá ligado. Mestre mandou. Vamos lá. Nossa, cara. Tu lembrou do nome original. Triângulo. Quadrado. X. Bolinha. Triângulo. Ah, eu tenho que apertar junto? É. Sério? É. Pelo jeito que tá. Nossa, que difícil. Meu, eu pensei que tinha que fazer depois. É. Tá bom, vamo lá. Ó, meu caralho. Tá rápido, hein. Tá rápido, hein. Muito rápido. Você nunca jogou guitarreira, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que música é essa? É o To the Fire and Flames, cara. Nossa. É isso que eu tava fazendo. É isso que eu tava fazendo. É isso que eu tava fazendo. Ah, sim. Ah, vai. Igualzinho. Um objeto pode ser encantado e vai ter uma marca amarela nele. E ele pode ser levitado. Aperta o X. Rapidamente. Não. Depressed. Hã? Pra baixo, não é? É, deprimido. O objeto vai ficar triste, bolado. É, boladão, cara. Tem que levantar e botar no lugar. Ah, tá. Meu Deus do céu. Por que não morre? Vamo lá. Ó. 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 Ó, mas nem teve a parada do filme do Hermione. Tum. Bem feito. Cinco pontos para Grifinória. Isso aí, mano. Aqui é cinco pontos para Grifinória, cara. É pra ficar ligado. É, é essa a aula? Aprendi? Porra? Peraí. Sou um gênio, né? Pura magia, né? Ah! Pura magia. Eu nunca mais vou esquecer disso. Ó, uma carta. Essa coruja só vem fazer essas coisas. Querido Harry, por favor, me encontre no castelo. No castelo. No castelo. No castelo. Ah, tá. É o Hagrid pela voz. Ah. Beleza, hein? Ele quer tomar chá com a gente e quer me contar uma coisa legal. Mas não com essa voz de estuprador, né? Tá, não é. Eu acho que não, né? Acho que não. Eu achei que era uma passagem secreta. Acho que não. Parabéns, você foi de novo no mesmo lugar. Eu não apertei. Parabéns. Vamo embora, vamo embora. Vamo lá encontrar o Hagrid. Hagrid! 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 Quem você tá imitando? O Hagrid. Ah, você tá imitando o Hagrid falando o próprio nome dele? Não, mentira. Ah, vamo lá. Só um serenão. Vamo lá. Ali não era uma entrada? Por que você não tentou? Não, ali não era, não. Como você sabe? É só as fininhas. Deixa eu ver, ó. Ó como é que ela é fina, ó. Tá vendo, ó? Comparado com a outra. Hummm. É fácil de ver. Que é inteligência one on one. Haha, Lord. Entendeu? Você dá aula de... Quer ver agora? Olha como... Como a aula... Ela é... Ixi! Já tá incomodando. Já, já tá incomodando o... Cucoscanzinho. Ixi! Ele vai me... Me prendeu aqui e não vai deixar eu passar, é? É isso mesmo? Então... Ó lá pra você, aqui pra você, ó. Viu como as aulas são... Ajudam no mundo real? São as práticas, né? Igual a Báscara. Cara, a Báscara serve pra muita coisa. Oh! Serve sim. Olha lá. E agora o que aconteceu? Nada. Ah! Aconteceu a epilepsia. Nossa! Oi! A porta falou! Some daqui! Some daqui! O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Cráqueiros? Craqueiro? Craqueiro... It's cráqueiro que fuma crack. Ah! Eu tenho que atacar ele! E... Oh meu Deus! Que que ele jogou? Jogava Lynch aí? Tchau. Toma! Que trouxa! Nossa! Ele jogou uma bombinha em mim... É tipo... Como é que é o nome daqui? É... ...Stalin. Nossa! Que gay! Toma, seu trouxa É, ele desistiu Seu fracassado Seu fracassado deve vir Nossa Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que que tá acontecendo, cara? Nossa, que medo É o Neville? Não, é o Crax Nossa É Toma Não sei que eu errei Ah, entendi As que ele joga Toma, trouxa Toma, trouxa Ele joga, tu não dá pra pegar É Valeu Por que que ele chamou o amigo dele pra jogar as que eu posso pegar? Não entendi É um vilão muito tonto, né? Joga em mim, joga em mim Olha, ele chamou o amigo dele E falou Olha, eu tô jogando essas que ele nunca vai conseguir pegar Então você, por favor, jogue essas que ele consegue pegar e jogar em mim de volta Mas ele queria ajudar Ele queria ajudar Toma Não matou Nossa, que demora Vai, joga logo, velho Toma Finalmente Não deu Ah Meu Deus do céu Nós vamos ficar aqui pra sempre Cara, que chefão chato Vai, joga Toma Agora foi Aê Legal que ele Você viu que a fotinho dele Ele é a fotinho meu, né? Vai Vai Ah, é verdade O ator, né? É Ah, vai se ferrar, velho Deus do céu, cara Toma Agora acertou, né? Aê Trouxa Ele vai chamar o outro amigo Quer ver? Olha lá Olha lá Olha lá O Krabbe e o Goyle É os dois imbecil Ah, meu Deus do céu Outro gordo Putz Não, é igual É o mesmo cara? Ai Toma Errou Não Toma Toma, trouxa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa guerra De Estalinho Meu Deus do céu Que emocionante Toma Chupa meus estalinhos Seu desgraçado E agora eles passam por mim Nossa Tchau Aí eles passam pelo meu lado Que vilão Lixo E um foi pro outro lado É, tipo Só ele foi pro céu Não pode Eu acho que esse é um bom lugar pra gente terminar Né? Sim, com essa epilepsia É E não, peraí Peraí Calma A causa Tá enchendo Ele vai mostrar os pontos Ai meu Deus Rápido Rápido É Que demora Vai Vai mostrar agora Isso aí é Ravenclaw Ravenclaw é Lufo Não, Lufo Lufo É Rufflepuff É Qual que é da Lufo Sonserina Grifinória E Slytherin Cara, eu não lembro Eu não lembro também É É Estamos ganhando, caralho É o que interessa O importante É o que interessa Isso aí Exatamente Estamos na liderança Isso 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 E Tchau Tchau Tchau